Balneário Camboriú, uma das cidades mais famosas do Brasil, está dando uma nova cara a uma de suas praias. Vocês já vão descobrir porquê, olha, essa faixa de areia deve basicamente triplicar de tamanho. Essa obra vai custar mais de 65 milhões de reais e está mudando completamente a rotina dos moradores e comerciantes da região. Não só deles, viu? Não são só eles que estão sofrendo os impactos dessa mudança. Uma grande obra de engenharia, com números e estrutura que impressionam. Que vai ampliar a faixa de areia de uma das praias mais tradicionais do sul do país. E que divide os frequentadores. Eu sou contra mexer com a natureza. Essa obra simplesmente é um faraônica. Linda, maravilhosa. Só vai trazer mais e mais riqueza para a nossa cidade. E especialistas em meio ambiente. Essa mística de que no mar nada pode ser feito, eu particularmente não concordo. É muito importante nós destacarmos que praias não são um mero amontoado de areia. São elementos fundamentais em nossa paisagem. E são super importantes para a manutenção do nosso oceano saudável. O chamado engordamento da praia em Balneário Camboriú atrai curiosos. Eles querem ver a draga em funcionamento, despejando uma grande quantidade de areia. Custo da obra, quase 70 milhões de reais. Vai aumentar o número de turistas. A cidade vai ficar mais confortável. O alargamento da faixa de areia era um plano antigo aqui em Balneário Camboriú. O assunto começou a ser discutido mais de 50 anos atrás. Mas sempre foi cercado de dúvidas e questionamentos. Num plebiscito em 2001, a maioria da população votou a favor. E este ano, o projeto saiu do papel. A orla marítima de quase 6 quilômetros de extensão virou um imenso canteiro de obras. Com a ajuda das máquinas, a praia deve passar dos atuais 25 metros de largura para 70 metros. Ela é uma obra ambiental, uma obra de proteção costeira também. Além disso, tem diversas condicionantes ambientais que moldam a praia nas origens que ela tinha aproximadamente há 70 anos atrás. E como resultado disso, nós vamos ter um espaço também de areia muito maior. Onde nós teremos boas calçadas, bons equipamentos de saúde, espaço para as pessoas, verde, jardins e areia e o mar. A obra também deve resolver um velho problema de Balneário Camboriú. É que os prédios gigantes da orla fazem sombra na praia durante as tardes de verão. Se existe tecnologia a favor do ser humano, nós vamos utilizar. A areia vem de uma jazida do fundo do mar, a 15 quilômetros da costa. O material é sugado pela draga e depois injetado na tubulação que despeja na praia. A grande quantidade de conchas e a cor escura da areia chamaram a atenção. Os responsáveis pela obra garantem que a areia trazida pela draga é do mesmo tipo que havia na praia. A cor, a textura da areia se deve exatamente porque ela foi transportada com muita água há pouco tempo. Ela precisa ser oxigenada. Quem vai fazer isso? Nós vamos auxiliar isso mecanicamente. Mas, na verdade, o sol, o tempo, vai fazer com que essa areia fique exatamente na mesma textura daquela areia originalmente existente na praia. Uma intervenção tão radical gera preocupação com o impacto ambiental. Além das alterações físicas, as alterações químicas na água do mar podem resultar em elevação da concentração de nutrientes dissolvidos. Esses nutrientes dissolvidos são importantes para algas. Mas esses organismos formam florações, explosões populacionais que podem produzir grandes prejuízos econômicos com as conhecidas marés vermelhas. Marés vermelhas essas que, por exemplo, podem impactar severamente a pesca e a maricultura. A capacidade de regeneração desse local é muito rápida. De um a cinco anos se recupera praticamente toda a condição que se tinha. Não leva mais do que isso. A menos de 100 quilômetros de distância, outra praia passou pelo mesmo processo. Esse é um exemplo do que deve acontecer em Balneário Camboriú. A praia de Canasvieiras, aqui em Florianópolis, era estreita. Quase não havia espaço para os banhistas. Mas depois das obras de alargamento concluídas no início do ano passado, a faixa de areia chega até 50 metros. Com espaço de sobra, a nova praia de Canasvieiras ficou bem diferente da antiga, que parecia condenada a desaparecer. Na maré alta, a faixa de areia era engolida pelo mar. Os bares, restaurantes, hotéis e lojas que andavam mal das pernas agora comemoram. Hoje as pessoas vêm de outras praias passar o dia aqui, porque a gente tem uma praia que a areia é larga. A melhora do turismo foi bem significante. O resultado deu força para novos projetos. A prefeitura de Florianópolis planeja ampliar também as praias de Jureirei dos ingleses, que sofrem com as frequentes ressacas. Mas o alargamento da praia também afetou a segurança dos banhistas em Canasvieiras. Houve casos de afogamentos por causa da formação de buracos e degraus no fundo do mar. O pessoal temia o impacto ambiental, temia o aprofundamento também da praia, que no começo ali teve um desnível muito grande, começou a aprofundar muito rápido, mas depois de seis meses começou a normalizar também. Um risco que não está descartado em Balneário Camboriú. A possibilidade de que numa ressaca você forme degrais na praia, sim, sempre há. Porque a praia vai se estabilizar conforme as energias das ondas forem atuando na praia e ela vai tendenciar a voltar à estabilidade dela natural. A metodologia que estamos adotando aqui previne muito a formação desses degraus que a gente chama lá, como observou, em Canasvieiras. Em 2019, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, a praia de Iracema, também fez o processo de ampliação da faixa de areia. Por lá, as obras deixaram o espaço para banhistas com 80 metros. Os trabalhos foram concluídos em novembro de 2020. Desde então, quem frequenta o local passou a desfrutar de um novo espaço. Sem dúvida nenhuma, ficou um espaço muito mais democrático, né? Pra quem corre, pra quem anda de bicicleta, pra quem quer simplesmente passear. Para realizar a obra, a Prefeitura diz que levou em conta estudos de impacto ambiental. Além disso, afirma que a ampliação da faixa de areia ajudou na contenção do avanço da maré. Antes, a maré, ela jorrava no calçadão, a maré invadia muito. Com essa obra, só trouxe muito benefício. Uma das praias mais famosas do mundo, Copacabana, no Rio de Janeiro, também teve a sua faixa de areia engordada. Isso aconteceu na década de 1970. Essas imagens mostram o trabalho de homens e máquinas. O projeto previa a ampliação da faixa de areia para 90 metros. Particularmente, não conheço nenhuma praia que não tenha tido sucesso nesse processo. Vem muito das características das nossas praias. Principalmente as praias de ocupação, que são as que têm essa necessidade. Há poucos dias, uma das máquinas usadas na obra afundou na areia. Houve momentos de tensão, mas o equipamento foi puxado para fora do atoleiro e ninguém ficou ferido. As obras em Balneário Camboriú avançam em média 70 metros por dia. Segundo a Prefeitura, o alargamento da praia deve ficar pronto até novembro. Há tempo de receber os turistas no próximo verão. Todos os turistas serão bem-vindos e terão uma oportunidade bem mais agradável e confortável para a utilização da praia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho